Música Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 50 anos No ar, campus, a universidade na TV Hoje o nosso programa vai ser muito especial Vamos falar dos 50 anos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ No princípio, eram quatro faculdades isoladas Que deram origem à UDF, Universidade do Distrito Federal Com a mudança da capital para Brasília Transformou-se em UEG, Universidade do Estado da Guanabara Mais tarde, com a fusão, a UEG passa a ser chamada de UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro A gente tem que fazer jus sempre, né? O passado é que eles reconstruíram essa universidade Como todos sabem, a UERJ, ela se formou a partir da junção de algumas faculdades isoladas Uma delas a Faculdade de Medicina, o Instituto de Filosofia, Ciências e Letras, na época A Faculdade de Direito E a partir da junção dessas unidades se começou a construir uma universidade E muitos dos professores que constituíram esse grupo de pioneiros, né? Que para construir a universidade, no momento, por exemplo, da construção deste campus Passaram um ano abdicando do recebimento dos seus salários Para que o campus fosse construído Eu acho que esse momento é um momento muito bonito da UERJ A história da UERJ é uma história de lutas Foi difícil, mas muito gratificante E elogia-se nesse episódio o desprendimento dos professores titulares Aqueles professores que criaram essas unidades antigamente isoladas A Faculdade de Direito do Catete A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Instituto Lafayette A Faculdade de Estatística Os professores intitulados dessas faculdades Eles eram proprietários de imóveis Eles abriram mão dessas propriedades Cedendo tudo à Prefeitura do Distrito Federal Para que se pudesse montar a parte física dessa universidade De modo que a estes mestres que foram os pioneiros desse trabalho Essa universidade deve ser permanentemente, perenemente reconhecida Mas a história de lutas da UERJ não parou por aí Eu tenho já alguns anos de vida universitária aqui na UERJ Eu cheguei em 1966 É evidente que as coisas mudaram muito daquela época para cá A situação política também mudou Nós estávamos num período do regime militar Com muitas restrições, com repressão também Movimentos estudantis que eram vistos como subversão Professores que tinham que tomar determinados cuidados também Porque eram, obviamente, bastante vigiados Quer dizer, a universidade não tinha essa abertura de debate De discussão A circulação de ideias era muito mais limitada Mas ela estava bem sintonizada com a sua responsabilidade social Com a sua responsabilidade política e cultural O estudante, quando entrava na universidade Ele praticamente recebia um chamamento A se engajar numa luta Que era a luta do povo brasileiro por mais liberdade E, evidentemente, a população universitária Sempre foi muito sensível aos ideais libertários E, portanto, os estudantes tinham duas alternativas Se engajavam nessa luta Ou, na época, nós dizíamos que se alienavam E, de certa maneira, estavam se engajando Em outras lutas por mudanças muito mais comportamentais Mudanças de costumes Que foi um traço da geração que viveu na universidade Nas décadas de 60, 70 Até o início da década de 80 Foi uma geração que pôde vivenciar E propor transformações para a nossa sociedade A UERJ hoje é o resultado da luta e perseverança de muitos Ao todo são oito campi Maracanã, Centro Biomédico, ESDE, Escola Superior de Desenho Industrial Friburgo, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Campos Resende e o Campos da Ilha Grande Quase 25 mil alunos Mais de 2 mil professores 4 mil servidores A pioneira UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade Uma intensa atividade de extensão e de cultura E uma estreita ligação com a comunidade A UERJ é uma coisa muito boa para o Rio de Janeiro Porque faz dessa juventude a cultura brasileira É maravilhoso, é um centro, uma faculdade que acorde todas as pessoas Certamente que ao longo da sua história A UERJ durante esses 50 anos foi se afirmando como uma universidade voltada para o estudo Dos problemas do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro E isso se deu tanto no plano do ensino Quanto no plano da pesquisa Quanto no plano da articulação com a cultura e com a extensão Em termos da projeção da UERJ em todo o Estado do Rio de Janeiro Acho que essas linhas de trabalho tornaram-se irreversíveis na UERJ E fazem com que a UERJ possa realmente estar construindo Para o novo milênio Para os próximos muitos 50 anos Um belo trabalho de apoio ao desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro É, mas a UERJ é mais do que isso tudo É a soma do talento, da dedicação e do esforço das pessoas Que em todos os níveis fazem o dia a dia da universidade Durante esses 50 anos de universidade do Estado do Rio de Janeiro Várias pessoas, quase personagens, passaram por aqui E outras continuam É o caso do Pará, que há muito tempo já faz parte aqui da história da universidade E que nós podemos encontrar logo na entrada Pará, quanto tempo de UERJ? 24 anos completo Você entrou aqui quando? 14 de junho de 76 Tá afiado, hein? Bem afiado Você lembra como era naquele primeiro momento que você chegou aqui? Lembro bastante Logo que eu entrei aqui à universidade Funcionava seis andares até o sexto andar só Então, tudo isso aí Estacionamento na frente era mato Lá, ali era lama, tudo Era uma coisa Então, depois de mais ou menos 76 a 80 Foi que foi crescendo mais um pouco E o resto não funcionava nada Nada, nada Como está funcionando hoje Diversos professores aí que eu conheço Que eu conheci como aluno aqui Entrando naquele estacionamento E hoje é professor aí Conheço diversos Isso aqui é a minha casa Eu amo a UERJ Gosto de tudo Em geral É tanto, inclusive, que eu moro aqui Quer dizer, não tem espaço para outro sentimento em relação à UERJ? Não, não, não tem Eu fico bem melhor aqui do que em casa Porque em casa mora eu, minha mãe adotiva e mais um filho Aí eu não gosto de ficar em casa, não Aqui você se sente mais? Aqui eu me sinto em casa A história da UERJ é feita a partir da história de cada um desses personagens Gente famosa, funcionários anônimos Tem uma característica da UERJ que permanece até hoje Que é o fato de que sempre foi uma universidade muito preocupada com a formação de profissionais Que pudessem atuar na esfera pública e na sociedade do Rio de Janeiro Tanto é que temos vários homens públicos que se formaram nessa universidade O curso de direito da UERJ é o que mais aprova em concurso público Inclusive para o Ministério Público Da minha turma e outras turmas que se seguiram Nós temos grandes profissionais O atual Procurador-Geral do Estado, por exemplo, Francesco Conte O ex-chefe da Defensoria Pública, André Luiz Felipe Souza O atual presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Humberto Mantes Foi meu professor, enfim A UERJ está no cenário fluminense com uma importância fundamental Dela saíram grandes nomes, como professor ou como aluno, ex-professores, ex-alunos O ministro Célio Borges, enfim E eu acredito que é um dos grandes pensamentos acadêmicos Ou seja, é uma casa de ciências por excelência Sua área médica, sua área da ciência médica Hoje mesmo profissionais são requisitados para trabalhar em hospitais públicos Para a própria Academia Nacional de Medicina Enfim, é um centro acadêmico por excelência Ah, eu acho que a UERJ tem que continuar sendo um grande polo difusor Da importância da formação acadêmica do Rio de Janeiro Em consonância com a questão do desenvolvimento econômico do Estado Isso é importante, você não separar a formação acadêmica do desenvolvimento econômico A UERJ tem uma grande oportunidade Os mercados estão crescendo ainda, na indústria do petróleo Na indústria da geologia, na indústria de telecomunicações Que é onde a UERJ tem uma grande expertise E por favor, a UERJ não acabe com aquele ponto de carona ali Porque aquele ponto de carona, já me falaram que estavam pensando em acabar Aquilo é a marca e o charme da UERJ O dia que eu sentir que acabou aquele ponto de carona Eu vou lá para a porta da UERJ protestar junto com os alunos Eu nunca neguei trabalho Sempre recebi o trabalho como uma parte muito importante da vida De ocupação Se todo mundo se dedicasse ao trabalho verdadeiramente Sem pensar em hora de entrada, em hora de saída E sim, as consequências do bem que o trabalho iria oferecer à população A vida nossa seria bem diferente Para comemorar essas cinco décadas de história Contamos com a presença de muita gente importante Quero que as pessoas saibam disso Que eu estou muito contente por participar dessa homenagem Essa cerimônia de 50 anos da universidade Que eu acho que tem um trabalho muito importante Um trabalho para o Rio de Janeiro, para o povo do Rio de Janeiro Muito importante Que é de aproximação, de troca, de conhecimento E eu acho que esse trabalho, essa linha de trabalho Que vem sendo desenvolvida pelo UERJ Principalmente nesses últimos anos Eu acho que é muito importante para a sociedade carioca Inclusive com o samba, né? Com a cultura de uma maneira geral E também com o samba, né? Eu sou aqui um carioca adotado E vivi aqui nessa cidade a grande parte da minha vida A UERJ é parte dessa cidade Então eu me sinto homenageado pela própria cidade Ao ser homenageado pela UERJ O que você destaca na atuação da UERJ ao longo desses 50 anos? Bom, a UERJ é a história, né? A história da cultura no Rio de Janeiro Da luta, inclusive da luta em defesa da democracia A UERJ é uma das glórias desse estado aqui Ensino, extensão e pesquisa no mesmo nível de importância Uma universidade viva e dinâmica UERJ, uma universidade à frente do seu tempo Uma universidade de 50 anos é realmente uma universidade que ainda está se desenvolvendo Porque a tradição internacional das universidades é centenária, né? E eu creio que a grande virtude que ela oferece É que ela não se estabilizou no tempo Ela não parou Cada ano a gente sente que há uma preocupação das administrações E uma reação do corpo docente De se expandir e crescer E se tornar um ponto de apoio maior à sociedade Nesse ponto, na dúvida que ela é hoje Participa muito mais do que antes Em vez de ser apenas um centro de formação acadêmica Ela é hoje também um centro de pesquisas E um centro de colaboração com a sociedade 50 anos de democracia 50 anos de trabalho 50 anos de lutas Mais 50 anos de grandes resultados E 50 anos de um compromisso Com a história do Rio de Janeiro 50 anos de compromisso com a mudança no Rio de Janeiro 50 anos que a universidade vem contribuindo de forma absolutamente insofismável Com o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro Com uma identidade muito grande com a cidade do Rio de Janeiro Nós hoje temos um aparato cultural aqui Uma identidade muito grande Que oferece condições para uma vida cultural muito intensa aqui nessa parte da cidade A nossa concha acústica é um centro cívico Que hoje recebe com muito orgulho nosso Todos os movimentos sociais fazem reuniões aqui na universidade Movimentos políticos Então a universidade tem a cara do Rio de Janeiro A UES faz 50 anos Coincidindo com os 50 anos da televisão no Brasil Mas apesar disso Apesar de 50 anos de televisão Sem desmerecer a televisão É muito comum que qualquer notícia Que se assista na TV Ou no noticiário Se vai no dia seguinte buscar a confirmação nos jornais O registro do jornal permanece como sendo o registro, vamos dizer, da verdade Que aquilo ocorreu realmente E também no caso dos correios Apesar do correio eletrônico Apesar do correio eletrônico nos comunicarmos rapidamente, em tempo real, a todo instante com o mundo inteiro É o correio tradicional, aquele que dá o atestado, vamos dizer assim, de ocorrência, diversidade histórica de um evento E para nós, no caso dos correios brasileiros Se uma efeméride, uma passagem de uma data importante não é registrada pelos correios Ela perde, vamos dizer assim, uma repercussão para a posteridade De modo que o carimbo que hoje foi obliterado pela reitora, por mim, pelo nosso ex-reitor, professor Antônio Celso Ele dá, vamos dizer assim, esse atestado nosso de ter atingido os 50 anos de história A UERJ cativa Fica gravada para sempre nos corações e mentes de seus alunos É, e tem ex-aluno que até hoje participa do dia a dia da universidade Alguns até apresentando programa de televisão Com muito orgulho Agora, falando sério, vários ex-alunos chegaram à reitoria da universidade Qual o seu olhar, quer dizer, da menina da década de 70, jovem, que entrou na universidade Para a reitora do ano 2000? O que mudou no olhar? Bom, além dos cabelos brancos e algumas rugas Mudou, evidentemente, o grau de responsabilidade que eu tenho hoje Mas mudou muito pouco na minha relação afetiva com a instituição E com aquilo que eu acreditava quando eu entrei na UERJ em 72 Mudou muito pouco do ponto de vista de acreditar Que a universidade, ela tem que estar a serviço Das principais causas da nação Nós hoje temos algumas questões que permanecem Como questões emblemáticas da UERJ A primeira delas é que essa universidade tem um compromisso De pensar o estado do Rio de Janeiro De pensar alternativas para o estado do Rio de Janeiro Formar pessoas capazes de formular políticas públicas para esse estado A lua e eu vou me dar um terreiro com a vida Com a batida, na batida, na batida, na batida E vem bem! Com a batida, até o sol, a raiar Ao, 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 ao O som do rapaz, virou, mano O refígio do tatuano O país do país do país do Brasil O país do Brasil O país do Brasil O país do Brasil Beber uma cerveja Pedeu nada naquela pagueirada De tocar, rapaziada Na loura Na pedia, morrendo na gargadinha O do carrega, o da cutia, da bolada Hoje eu bem! Digo a merda Hoje eu vou Com a batida Hoje eu vou Com a batida 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 A loura Na pretinha, a morena Cacinha, o da cutia, da bolada Quando eu ver Digo a beijar Hoje eu vou Com a batida É, o negócio Pode cair Com a batida Você também pode Com a batida Com a batida Com a batida